Essa aqui é a atração, acho que é o melhor vídeo que vai ter sobre essa super árvore grande centenária que é um pé, uma árvore gigante de eucalipto. Toda Iris, acho que tem um centenário é ela? Acho que não, né? Mais de 200 anos. Mais de 200 anos? Sim. Meu Deus, eu tô pensando... Os títulos da Gleba, esse pedaço todo de terra, pertencia a uma feira de São Paulo. Nossa! Começa em 1800. Como? 1800 anos, 1800 anos, 1800 anos, o título é o primeiro... O título? Nossa, eu pensava que era 100, é 200. 1890 anos, uma coisa assim, e antes era 1900 anos. Nossa, que coisa! Nossa, que coisa! 200 anos no pé um dos maiores que eu vi até hoje e é lindo demais a noite solta aquele aroma todos os eucaliptos e com cheiro agradável lindo 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 muito admirado eu estou tendo a oportunidade de filmar esse pé para guardar registrar porque não é para qualquer um 200 anos é incrível fica esse vídeo maravilhoso eu vou tirar umas fotos tamanho, dá para abraçar não dá nem para abraçar é é me tinha preta, né não, isso é um pouquinho eu vou tirar para a frente é 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